Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Gang aqui na área e no vídeo de hoje estamos aqui pela primeira vez na Volvo Vem aqui tomar um café, bater um papo com o pessoal e gravar muito carro massa Aqui é o ápice da tecnologia, a Volvo assim é... Cara, se você pegar até no quesito de caminhões, é fora do normal, é fora da curva Olha assim, o naipe dos carros daqui Olha essa frente Muito louca, muito louca Cara, é assim, é animal Eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu me surpreendi Eu me rendo a Volvo Eu me rendo completamente É muito avançado os carros, cara Os carros híbridos que já mistura, né? Elétrico e combustão Tem carro 100% elétrico, irmão É 100% elétrico, não é aqueles que você coloca na tomada E aí você anda até 60km por hora, o carro é elétrico, depois ele mistura com combustão pra ter mais força, não É carro 100% elétrico Não tem... Cara, não tem motor Ele é 100% elétrico Você... Você... Cara, leva... Você faz... Ele já vem com cabo Você monta na sua casa um carregador E... Bicho, é isso aí Você roda com o carro, chega em casa É... Recarrega E aí você vai me perguntar Ah, mas... Gera potência? Porque o que eu vejo o povo falar assim É... Até tantos quilômetros por hora É no elétrico, depois precisa de combustão pra ter torque ali, pra ter potência E não, aqui tem carro de 400 cavalos 400 cavalos Sendo 100% elétrico Pô, eu tô... Assim... Eu tô em choque Fiz uma caixinha de pergunta lá no Insta Nossa caixinha de pergunta no Insta Bom, bom, geral perguntando qual 0 a 100 desses carros Qual a potência Quanto que dura de bateria Então se inscreva no canal, são dois vídeos por dia Siga no Instagram pra vocês participarem dessas enquetes Participarem das caixinhas de perguntas lá Eu posto diariamente Muita interação com vocês E a gente sempre responde no direct Então pode chamar no direct Qualquer dúvida que a gente vai trocar uma ideia Bom, estou na Volvo hoje E... Eu vou mostrar um pouco dos carros Só que o bagulho vai ficar louco semana que vem Semana que vem, na quarta-feira Eu vou vir aqui Hoje é segunda-feira E vou... Vou dar um rolezão com o Rogério E com o pessoal A gente vai pegar os carros de test drive E fazer vários vídeos pra vocês A gente tá até pensando em ir ao autódromo Não é certeza Mas a gente tava pensando Tentar fazer um 0 a 100 Fazer o quadro lá do Camargo do 80 a 140 O que mais? Dá pra gente Tentar fazer contra o nosso Upstage 3 Na sua cabeça O que será que daria, hein? Upzinho leve 161 de roda Versus carros brabos de 400 cavalos Não tem como o Upendar, né? O que vocês acham? 400 cavalos elétrico Eu realmente não tenho ideia Do que que é passar um carro desse no Dino O que que pode vir de potência Então comenta vocês aí Quem já teve Tem um amigo que tem uns carros desses De 400 cavalos da Volvo Se passa no Dino Vem quantos de roda Ou se você já teve A chance aí de colocar outros carros do lado O que que anda? Mas, irmão Não é só andar O bagulho é muito tecnológico Muito lindo Vou mostrar cada detalhe dos carros Hoje eu não vou mostrar por dentro Pra não estragar a graça E também não vou falar o preço Que senão vai perder a graça Mas eu vou mostrar pra vocês Um pouco do que eu vi agora Nem eu entrei por Nem eu olhei os carros por dentro Mas eu vou te mostrar O quanto surpreende a SUV Que é a categoria XC A categoria C, mano É demais, Ulisada É demais Vou mostrar pra vocês Aí, pessoal Olha o... Ah, velho Isso é louco Olha Essa C40 Eu estou completamente apaixonado Mano 100% elétrico De 400 cavalos Olha isso Uma ideia toda futurista, né De roda Eu achei o teto Com essa... Com esses detalhes aqui, ó Essa entrada Cara, lanterna Toda desenhada em LED Irmão Isso aqui é Outro mundo Ao brake light Maravilhosa Tamanho do pneu Isso é louco C40 100% elétrica, viu 100% elétrica Aqui é o seguinte, pessoal Deixa eu explicar como que funciona É... A XC Quando a gente fala XC Na Volvo A gente está falando de SUV, tá XC SUV C Ele já não faz parte das categorias da SUV Que seria uma dessa aqui, ó Uma dessa aqui Olha o tamanho da diferença Essa aqui é uma SUV E aí tem um lance das numerações, tá No caso, essa aqui é uma XC 60 Então, essa aqui é uma intermediária Tá C40 Tamanho C40 XC O X Já é de SUV 60 Já é intermediária Aí Aí temos também A XC 90 Que é o ápice É o ápice do tamanho Olha o tamanho Dessa SUV Olha a diferença Aí tem um lance o seguinte também Eu não sei se é por questão de tamanho Mas, por enquanto Como que funciona o lance de híbrido E 100% elétrico A XC 90 E a XC 60 Olha a diferença do tamanho dela Delas Pra C40 Elas são híbridas Então, elas tocam Tanto elétrico Ah, quero usar só elétrico Tem como Ah, quero usar só combustão Só no carregar Entendeu Então, elas precisam ser Elas precisam, né De energia Elétrica E combustão Essas aqui Que é a 40 C40 É 100% elétrico Tanto essa C40 Conta aquela Mas, olha a diferença Também de designer Olha esse aqui O LED Que eu falei pra vocês Que maravilhoso Essa aqui já tem um lance Mais familiar Eu diria O que vocês acham? Olha o desenho É top demais O Como que é o nome? O aero dela Muito massa também Olha o tamanzão Tudo em exagero Ah, os carros são perfeitos Top, top, top Só que olha agora Essa aqui Essa aqui já tem a ideia Que eu falei pra vocês Do Algo mais futurista, tá? Totalmente mais jovem Eu teria um carro desse Com certeza Olha a pegada Ó, vou mostrar aqui E olha lá Muda, né? Essa aqui também Tem 400 cavalos Tração integral Mano, é É top E aí Como que funciona O lance De 100% elétrico? Isso aqui já vem Tá? O Conector Com o cabo Já vem Você tem que mandar Só na sua casa Fazer um Um lance de energia Eu acho que vem assim Ó, o conector Com o cabo Aí você faz um Um desse aqui Ah, na verdade Já vende Aí 12 conto 12 conto É 12 pila mesmo Carregador Quando compra elas Vem o conector Com o cabo Não Fechou Vem o cabo Da longou Não, eu digo assim Esse conector Vem também, né? Aí você só faz A parte elétrica Na casa Por exemplo Se você quiser Ou compra isso Legal O negócio que eu piro É essa entrada de ar Deles aqui Delete A gente Sempre busca Entrada de ar No máximo Da minha roupa Enfitou já Pra cortar a lata Do carro E olha só A Volvo Pra que a entrada de ar? Olha o motor 100% elétrico 100% elétrico Massa Negrizada Vamos dar uma olhada Na roda Aro 20 2, 3, 5 4, 5 E roda Massa Aqui na hora que estiver Rodando com o carro Deve ser muito massa Eu sou louco Pra dar uma rolezação De carro elétrico Nesses carros brabos Igual 400 cavalos Porque diz que o torque É instantâneo Você pisa Você pisou Já vai Sabe? Não tem aquela demora Da combustão Ah, é turbo Fase aspirada É turbo alimentada Encher a turbina E tal Tipo, você pisou Velho Você tá pegando Os 400 cavalos De uma vez E te empurrando Deve ser muito massa Esse lance Da Força G Sabe? Te jogando pra trás Isso é louco Mas os carros São brabo É um mais top Que o outro Então eu preciso Que vocês façam Comenta nesse vídeo Sugestão de De conteúdo Cara Porque quarta-feira Eu vou ver aqui E aí, irmão Eu vou vir com o nosso Up Vou vir de GoPro Celular E eu quero gravar Tudo Tudo Então já deixa aí Pra gente Escreve aí Fala Junior Faz isso aqui Tenho curiosidade De saber Esse carro aqui Tanto de olhar Por dentro Do carro Mostrar Todo o O acabamento Mostrar o designer Mostrar a tecnologia Valores A gente vai mostrar Tudo Mas assim Eu quero fazer algo Nas ruas Muito da hora Ou se pá Tá no autódromo Tá Vamos ver se dá certo Da gente Pegar o autódromo Um dia Levar os carros Pra pista Só que aí Que eu preciso Da ideia De vocês Pra quebrar a cabeça Comigo O que que dá Pra gravar Top Pra gente Extrair o máximo De informação Desses carros E aí Precisa Que vocês Comente Pensa Que vocês Me falam Um carro Desse Ou se a gente Levasse Num Dino Pensou Num dinamômetro Só que É integral Teria que ser Um Dino 4x4 Comenta aí Uma C40 Dessa De 400 cavalos Se vocês gostariam De um comparativo Contra Que carro Que carro Fala aí Pra mim Top Demais Você é louco Irmão Isso é doido Olha as rodas 6 pilas 4 pilas E 5 pontos Olha cara Aquela ali Tamanho Essa roda aqui Mais barata Ainda Diamantada Do que essa aqui Olha os caras Até parafusa Parafusar né Pra não ir um louco Lá e derrubar Os carrinhos Ainda vou Mano aqui É outra pegada Viu Falar pra vocês Tá maluco Hum Será que nós Chega aqui Ou não Comprar uns carros Desse pro canal Já pensou O novo carro Do canal Uma C40 Guizado Por enquanto A gente tá no up Ainda Cheguei em casa Fui subir o vídeo Pra vocês Cadê o vídeo Sem fim Então Vou encerrando o vídeo Por aqui Deixa o like Pra nós Se inscreva no canal Semana que vem Estarei novamente Na Volvo Dessa vez Pra valer E eu preciso Dar a ajuda De vocês Eu preciso Que vocês Comentem No vídeo O que vocês Querem ver Da Volvo Qual Tipo assim Na hora De pegar o carro Pra andar O que vocês Querem que eu faça Deixa aí nos comentários Não assista Sem deixar os comentários Beleza É nós Estamos juntos Guizada Valeu E siga Siga lá No insta Arroba Canal Rapgang Oficial É nós Estamos juntos Valeu Obrigado